Olá Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seria uma boa ideia não confiar em certas pessoas, seja seletivo. As estrelas estão protegendo você de ser esmagado por fadiga e o vento está atrás de você. Continue seguindo, mas não coloque o pé no chão no momento errado. Humor. Existem algumas situações que não serão tão fáceis de mudar. Você precisa ir passo a passo e ficar confiante. Amor. Você vai estar mais calmo e mais inclinado a procurar harmonia no seu relacionamento. As alegrias do amor estão estendendo seus braços para você. Seria inútil resistir. Aproveite ao máximo o momento. Dinheiro. Será impossível para você fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Você se envolverá em atividades construtivas no desejo de se libertar de certas restrições. Trabalho. Hoje você vai aprender a dizer não às tarefas sem se sentir culpado e sem correr riscos. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.